Nós estamos fazendo ela mais uma legal Aqui é o som do CD, mas tá bem bom Eu vi a rainha da baleia da escola de samba E vi o cigano bailando e tocou o tampurão Eu vi a criança que fazia castelos na areia E a alegria estampada no rosto do menino que salvava o seu chinelo do mar Vi o pescador que pescarava os seus próprios pensamentos E vi dois amantes iguais lentamente a caminhar Eu vi o burguês que exibiam seus inúteis talentos E vi ouvir alagraçamento deixando seus rastros na areia Eu vi as pedra das ofendocidas e manjar E vi a garrafa vazia de cerveja jogada na praia Eu vi coxas brancas que suplicavam teu nome E vi senhoras de excursão sobre homens na mesa do bar ... ... ... ... Aquecei a cantos e sigamos ao pobre servo E vi três estradas vazias da boleia onde costumavam nos brincar Senti a tua doce presença na brisa que tocou em meus lábios E me disse que este mês de janeiro sabe estava agora em nossos corações Aquecei a cantos e sigamos ao pobre servo E aí Parei um pouquinho antes Ah mas é nem isso aí Isso ficou bem legal Legal Eu achei bom essas notas né Perfeito Eu também achei E aí Aquecei Aquecei